Meu pai, oficial do Exército, amazonense, minha mãe, professora Gaúcha de Bagé. Eu tive a oportunidade de servir em todo o Brasil. Foram 46 anos de vida militar. Não esperava que fosse ser candidato junto com o presidente Bolsonaro, nem tinha a veleidade de me candidatar. E aí aconteceu de eu ter sido vice-presidente. Eu me decidi por continuar na política. Cheguei no Senado com a visão de trabalhar por aquilo que é importante pelo meu Estado, dirigindo a todos que acompanham a TV Senado, em particular as minhas amigas e amigos do meu Estado de Natal, podem ter certeza que daqui, do trabalho que vem sendo feito, nós vamos buscar sempre o melhor para o Rio Grande do Sul e para o Brasil.